Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Um, dois, vai! Pô! Nem sentiu o cheiro! Um, dois, vai! Dali, amare! Tá puro, mendigo! Um, dois, vai! Não dá pra eles, que eles tentarem... Ai, toma, coxa de pibira! Vai sempre voar pra mim! Um, dois, vai! Ai! Êêêêêêê! Tá chocando! Caiu o pedelo, vacilão! Êêêê! Toma que é de graça! Bota outra, pato! Tá com medo da linha? E aí? É a abraçada mortal, meu garoto! Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Aproveita e grita! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Aproveita e grita! Eita, 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 eu sou o homem maaaaaa 1, 2, vaaaaaaai Eita, 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 e Ei, tá vindo!